Manuel Luís Goxa é um apaixonado pelos animais. Por esse motivo, o apresentador decidiu aumentar a família e acolher uma nova amiga, a Pequena Bulota. Feliz com o novo alimento, Manuel Luís Goxa não deixou de apresentar aos seguidores a menina que já faz parte da família que forma com Rui Valenveira. Trata-se de uma cadelinha bebê, com apenas dois meses. Entra hoje para a família. É uma tecal miniatura. Tem dois meses? Disse o apresentador no vídeo que partilhou nas redes sociais. Manuel Luís Goxa perguntou aos fãs qual a opinião deles relativamente ao nome que deu à cadelinha. Nos comentários, os seguidores parecem provar o nome da Bulota. Bulota acho lindo, é linda. Bulota fica-lhe a matar.